A obra de reforma do prédio da Prefeitura de Eregim começou na última sexta-feira. Quem passa pela Praça da Bandeira já é possível ver os andames instalados nas laterais do prédio. Essa é uma reivindicação antiga da comunidade, que reclamava do aspecto de abandono do local histórico. A obra custará aos cofres públicos cerca de R$ 230 mil e o prazo para a execução é de 120 dias.